Galera, hoje é um dia especial, mano. Hoje é um dia muito especial. Olha como a nossa piscina tá limpa, mano. Transparente, tá ligado? Tô vendo umas folhinhas ali de vez em quando, mas pô, a gente mora numa floresta, né? Então, obviamente, vai ter umas folhinhas aqui na piscina. Ted, Mike, vem cá, filhos. Eu quero saber se vocês têm coragem de nadar, hein? Eu acho... Ô, Ted, você já nadou uma vez, você lembra? Eu não sei se o Ted sabe nadar, se o Mike sabe nadar. Isso é até uma dúvida que eu quero tirar, mano. Depois eu quero fazer um vídeo ensinando eles a nadarem, né? Até porque eles ficam soltos, livres aqui na casa. É importante eles aprenderem a nadar, porque se sem querer eles caírem na piscina, eles conseguem sair. Até porque tem essa escadinha, né? Então é mais fácil. Eles vêm até aqui, sobem nesse último degrau e aí já sobe pra cá de volta. Inclusive, tem uma coisa que eu não fiz hoje, mano. Eu tenho que fazer todos os dias. Inclusive, vou pedir até pra vocês me lembrarem disso. Todos os vídeos, praticamente. Eu tenho que dar bom dia pra bananeira. Bom dia, bananeira. Vou te chamar de Rosângela. E bom dia pra você também. Esse aqui é o Antônio. Rosângela e Antônio. É o nome das bananeiras, entendeu? Inclusive, mano, a Natália tava aqui um dia nessa mangueira. E eu acho que vocês até viram que ela tava tentando pegar uma manga, né? Naquele vídeo que eu fiz com o drone, tá ligado? Pelo visto, mano, ela tá tentando pegar alguma frutinha. Deixa eu tentar chegar um pouquinho mais perto. Tomara que ela não perceba que o drone tá aqui. Eu vou pegar essa manga, mano. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é essa, né? Caramba, mano. Eu peguei a manga e olha isso. Saiu um caldo dela. Que caldo é esse? Tá, não sei, mas eu vou levar pra Natália ver. Amor! Amor! Você tá aqui? Olha o que eu encontrei. A manga que você pediu pra tirar do pé. Uma manga verde. Eu vou comer agora. Você vai comer agora? Sim. Olha, quando eu tirei, saiu esse caldinho. Isso que que é? É porque ela tá verde aí. Ela sai isso mesmo. Ah, é? É como se a árvore meio que se curasse. Porque quando cortou lá, aí isso aqui é meio que... Eu acho que é isso, entendeu? Tipo, meio que... Legal, legal. É, vivendo e aprendendo, né? Agora a Natália vai comer uma manga. É legal porque a gente tem algumas frutas aqui. Tem árvores frutíferas. E aí, ao invés de ir no supermercado e comprar fruta, a gente pode muito bem pegar a fruta daqui mesmo, tá ligado? É uma fruta muito mais natural. Rapaziada, uma outra coisa que eu tinha notado aqui, mano, é que olha isso. Isso aqui, pra quem não sabe, é um negócio de fazer pizza, tá ligado? É um forno de fazer pizza, né? Tem até um negócio aqui que mostra, ó, certinho, tá ligado? Eu não sei se isso aqui é pressão, se é temperatura. Termômetro. Então, deve ser temperatura, obviamente, né? Só que, mano, olhando pelo vidro aqui, ó, dá pra ver que parece que tem, tipo, umas abelhinhas ali dentro, tá ligado? Eu não sei se elas ficaram presas. Eu tava tentando abrir isso aqui, mas eu não consigo abrir, mano. Eu não sei por quê. Isso aqui tá trancado, se não tá... Não dá pra abrir, mano. Eu queria abrir pra ver como é que é esse negócio lá dentro, né? Vocês sabem abrir, filhos? Eu não sei abrir. Você sabe abrir, Mike? É, eu acho que não. Inclusive... Oi, mãe! É, minha mãe tá passando uns dias aqui em casa comigo. Inclusive, mano, olha isso. Esse aqui é um negócio que a gente usa pra colocar água dos cachorros. Só que esse aqui a gente não tava usando mais. A gente até deixou que nem era pra eles tomarem água aqui mais que o de água deles tá lá em cima. Só que, olha, caiu um inseto aqui dentro, mano. Um bisourinho. Eita! Ei, filho, você viu que a água ali tá com bisourinho? Não toma, não, hein? Não toma essa água, não. Eu acho que eu vou ter que jogar essa aqui fora e trocar água pra vocês. E aí eu vou lavar esse pote e colocar um novinho pra vocês tomarem. Pode ser? O que foi que você tá me bordando? Ah... Ele deve tá sentindo o cheiro da manga, gente. Deve tá sentindo o cheiro da manga. Mas aqui, ó, tem mais manga aqui, nesse pé. Eu vou ver certinho se vocês podem comer manga, tá? Se vocês puderem, depois eu vou dar uma manguinha pra vocês comerem também, tá? Olha outra coisa que é legal. Limão. Aqui tem um pé de limão. Então, eu, por exemplo, que gosto de limonada, gosto de tomar uma aguinha com limão de manhã, eu posso pegar um limão natural aqui em casa, mano. Não preciso ficar comprando, isso é mercado, tá ligado? Rapaziada, outra coisa que eu queria mostrar pra vocês. Todo mundo sabe que aqui vai ser o meu estúdio, né? Por enquanto tá essa bagunça. Olha isso, tem caixa pra todo lado, mano. Tudo que a gente usa no canal tá aqui, tá ligado? Inclusive, olha isso. Eu acho que tem um iPhone aqui dentro, mano. Eu comprei um iPhone pra presentear, né? Dar de presente em algum vídeo e tudo mais. Mas, por enquanto, deixa ele aí. Porque não é pra esse vídeo, né? Aqui vai ser o escritório. Por enquanto, também tá uma bagunça, tá ligado? Não dá pra entender nada aqui direito. Mas, vai ser o escritório. Olha só. Aqui temos as bolinhas de Natal que não foram usadas naquela árvore, porque, né, já tá cheio de bolinhas, já tá cheio de coisa. Não precisou de tudo isso mais. E, mano, tá tomando forma. Nossa mansão da Lagoa tá tomando forma, tá ligado? Uma coisa que eu quero fazer depois é pegar o drone e a gente sair explorando toda essa região, mano. Porque, tipo assim, meio que aqui eu tô no meio de um lugar mais afastado da cidade. Então, a gente tem muita natureza. Tem florestas aqui perto, tem tudo. Então, eu quero pegar o drone depois, dar uma explorada, porque, inclusive, eu fiquei sabendo que tem onça aqui onde eu tô, tá? Onça. Sim, existe onça aqui. Inclusive, aqui na minha região, foi encontrada uma onça dentro de um banheiro de uma escola. Então, pois é, tem onça aqui também, tá ligado? Amor, o que você acha da gente perguntar pra Alexa o que ela tá achando da casa? Ah, meu bem, ela deve tá gostando, né? Eu não sei nem se ela sabe se ela tá num lugar diferente. É verdade. Querendo ou não, a gente tem que perguntar pra ela se ela sabe que ela tá na casa nova. Porque pode ser que ela tá achando que a gente tá numa viagem diferente e que, sei lá, a gente já vai voltar pra casa. Mas não, na verdade, aqui é a nossa casa agora. É, mesmo a gente nunca tendo levado essa Alexa pra nenhuma viagem, pode ser que ela esteja pensando isso mesmo. Vou tirar essa dúvida agora. Deixa eu perguntar pra ela. Alexa, você sabe onde você tá? Você percebeu que você tá num lugar diferente? Você sabe que lugar que é esse que a gente tá? Olá, Brenner. Estou na mansão da Lagoa e, por sinal, está ficando linda. Oh, ela sabe onde ela tá. Amor, ela sabe onde... Ih, Natália sumiu. Tá, enfim. Ela sabe onde ela tá, mano. Isso é legal. Tá, então, Alexa, me fala o seguinte. O que você tá achando dessa nossa casa nova, tá ligado? Tudo que tem aqui, tudo que a gente já tá arrumando, tudo que tá ficando lindo, assim. Sinto que aqui teremos mais espaço e paz para fazermos vídeos mais divertidos. É verdade. É verdade. Isso você tem razão. Porque, querendo ou não, quando a gente mora em apartamento, a gente não tem tanto espaço igual uma casa, né? A gente não tem um gramado do lado de fora. Tudo bem que tem apartamentos que tem piscina, mas o que eu morava não tinha piscina. Então, aqui a gente tem piscina também. Tem muito vídeo que dá pra fazer aqui... Que realmente não dava pra fazer naquele apartamento. Isso aí você tem total razão. E, Alexa, ó, já que você já entendeu que a gente tá numa casa nova e tudo mais, e você tem sinal GPS, então você sabe até em que região que a gente tá. Me dá uma ideia aí de alguma coisa legal que tem que fazer aqui por perto, coisas interessantes. Eu quero saber, assim, como se fosse um roteiro de viagem, tá ligado? Temos muita coisa interessante para fazer, como esportes náuticos, proximidade com a natureza, esportes terrestres como bicicletas e algumas coisas que não são muito interessantes. Legal. Como assim algumas coisas que não são muito interessantes? Uai, não entendi. Algumas coisas que não são muito interessantes, eu perguntei coisa pra fazer legal. Tudo bem, tem esportes náuticos realmente, porque tem uma lagoa aqui muito bonita, mas eu não entendi essas coisas não muito interessantes que tem pra fazer. Me explica isso direito, porque eu confesso que eu tô ficando um pouco assustado com esse negócio de coisas não muito interessantes pra fazer. Atrás de vocês existe uma floresta e você sabe muito bem o que pode acontecer nela. É, eu sei. Tem uma floresta aqui atrás de mim e tudo mais, mas eu não tô entendendo o que você tá querendo dizer que você sabe muito bem o que pode acontecer nela. Você tá sabendo de alguma coisa que eu não tô sabendo sobre florestas ao redor do Brasil? Toda floresta é um lugar difícil de lidar, o caminho não é facilmente decorado e existem muitos animais selvagens dentro delas. Tá, isso aí eu já sabia. Achei que você tava falando de alguma outra coisa, mas tá, eu sei que tem animais selvagens, inclusive falei com a galera já. Sei também que o caminho é difícil, porque realmente, quando você entra numa floresta, mano, às vezes você olha pra trás e você não sabe qual o caminho que você tinha feito, tá ligado? Você se perde totalmente. Só que isso é de boa, sabe por quê? Você não tá pensando uma coisa que eu tô pensando. Hoje em dia a gente já tá na era da tecnologia, Alexa. Eu tenho hoje, por exemplo, um GPS. Eu posso ir com meu celular carregado e eu fico olhando o GPS. Na hora de voltar, eu volto pelo mesmo caminho que eu tinha feito. Você acha mesmo que lá dentro da floresta terá sinal de GPS? É verdade. Eu não tinha pensado nisso. Sinal de GPS na floresta eu acho meio difícil. Faz sentido, cara. Pode ser que eu entre na floresta, perca o sinal do celular e aí eu não vou ter mais sinal de GPS, não iria conseguir mais voltar e ia ficar na floresta e ia ter que ficar sobrevivendo na floresta, tá ligado? Eu ia ter que montar até uma barraca. Ó, eu tô ficando assustado, tá, Alexa? Você tá me assustando demais. Deixa isso pra lá, né? Deixa a floresta pra lá. Eu, pra falar a verdade, eu queria saber a coisa legal que tinha aqui por perto e não essas coisas assustadoras. Mas enfim, mano. Eu não visto a Alexa já sabe onde ela tá e... Vai ser legal. Vai ser legal. Tirando o fato da floresta ali, eu não vou entrar nessa floresta do nada, né? Ou posso entrar também, mas bem equipado. Enfim, eu vou ver, mano. Porque se eu entrar nessa floresta, eu tenho que ir com aquelas bússolas que não precisam de bateria, não precisam de GPS nem nada, tá ligado? Porque sem elas eu não consigo voltar pra casa. E mesmo assim, não entrem na floresta, tá, gente? Porque, realmente, quando a gente entra numa floresta, tem chance da gente não conseguir voltar mais, porque a gente perde o caminho total. Fora os animais selvagens que tem na floresta, né? Como eu disse pra você, tem até onça. Amor, você tá aqui? Oi. Oi. Você tá escovando o seu cabelo? Ah não. Deixa eu te falar. Dá uma pausa, rapidinho. Meu bem, não dá pra pausar. Dá um pin, stop, pause. Isso, isso mesmo. Pô, eu tava conversando com a Alexa ali e ela tava me falando as coisas que tem pra fazer aqui no condomínio, né? Que tem esportes náuticos, tem esportes terrestres. E ela me falou uma coisa que me deixou um pouco assustada. Ela me falou que essa floresta que tem atrás da gente aqui, tá vendo essa floresta linda ali? Aham. Pois é. Ela falou que ali pode ser que não pegue sinal de GPS. Então, se a gente entra nessa floresta, pode ser que a gente não consiga sair. Faz sentido mesmo. Você tem noção disso? Muito grande. Pois é, a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente entra nessa floresta e perde sinal de GPS, a gente pode perder o caminho de volta pra casa. Exatamente, mas você tava querendo entrar na floresta? Olha, pra falar a verdade, eu não tinha pensado nisso ainda, tá? Ah, mas pelo menos agora eu já sei até o que eu tenho que tomar cuidado, se caso eu tenha essa ideia de entrar na floresta, entendeu? É, faz sentido, mas o que é melhor é não entrar na floresta, né, meu bem? É, mas se eu estiver muito bem equipado e com pessoas que sabem o que tá fazendo, eu posso entrar. Meu bem, lá lá você inventa a moda. Não vai entrar na floresta, fica aqui tranquilinho, ó. Você vê a floresta daqui. É, verdade. Inclusive, sabe o que eu tô vendo daqui também? Olhando ali pra fora e dando de cara com a floresta, eu vejo essa banheira maravilhosa que eu vou entrar agora, inclusive, tá? Vou te pedir pra dar uma licencinha. Dá uma licencinha, depois você acaba de escovar. Toma, vou te ajudar então. Toma. Agora eu vou entrar na minha banheirinha. Tchau! 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 Tchau!